Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje nós vamos tratar sobre os extraterrestres. Realmente os extraterrestres agora entraram no foco da NASA. Realmente a NASA anunciou que vai soltar um relatório, vai publicar um relatório em agosto sobre os extraterrestres, sobre todos aqueles avistamentos dos extraterrestres. Então eu vou colocar alguns pontos aqui para você jogando um pouco de água na sopa da NASA. Muito bem, aqui no canal Modernidade e Ciência eu tenho vários vídeos que eu trato da chamada antropologia espacial. Sugiro que vocês pesquisem datas aí onde eu coloquei esses vídeos da antropologia espacial, que eu defini como antropologia espacial essa mística para ficar realmente reverberando essas coisas que as pessoas gostam muito de discutir ali. Oh não, de onde viemos, para onde vamos, essa coisa toda. E essas agências espaciais capturaram isso, transformando na antropologia espacial. Em vez de discutir problemas aqui na Terra, coisas ali nos Estados Unidos, ali quase 30% da população na linha da pobreza, mas eles estão preocupados em discutir uma agência espacial, junto a uma agência espacial, que gasta bilhões de dólares dos impostos dos contribuintes para agora, inclusive, ajudar a entender esses avistamentos dos extraterrestres. Então, colocando alguma água na sopa desse pessoal, é muito lúdico, a gente pode ficar conversando, tá muito bacana, você fica imaginando aquela coisa, né? Muito além. E o cinema, aquela coisa toda, Star Trek, Star Wars, ajuda você a imaginar. Só que quando nós vamos realmente para os fatos, e aí eu selecionei aqui vários livros de física, dos meus tempos de engenharia, certo? Ó, transferência de calor, um livro de física básica, certo? Transferência de calor aqui também, termodinâmica, manuais de termodinâmica. E aí, o que que acontece? Todas essas fórmulas, todas essas equações, elas continuam válidas até hoje. A física continua exatamente como as leis físicas foram definidas. Aliás, os elementos químicos, como vocês veem aí, através da divulgação do James Webb, do Hubble, se encontram os mesmos elementos da tabela periódica a milhões e milhões de anos-luz de distância. Ou seja, o universo é formado pelo mesmo material que nós encontramos aqui na Terra. Curioso, não? Curioso. Desde o hidrogênio até o elemento mais complexo na tabela, o universo é composto pelos mesmos elementos e todo esse material físico. As leis de Kepler não foram revogadas, estão válidas até hoje. O que mudou foi a tecnologia em relação ao controle dos dispositivos que vão para o espaço? Eles são muito mais eficientes, gastam muito menos energia, você controla muito mais toda a eficiência desses dispositivos. Mas as leis do qual eles se baseiam são exatamente as mesmas como toda essa coleção que eu tenho aqui. Inclusive do ponto de vista de gasto de energia. O gás de energia, se você vai converter energia vindo ali de hidrogênio, de oxigênio, o quanto vai converter para energia para movimentar um satélite, um telescópio, continua exatamente igual. E aí nós vamos para alguns pontos bastante curiosos. Vamos para alguns pontos bastante curiosos. A NASA está agora apostando em foguetes com dispositivos nucleares, um reator nuclear, para fazer a viagem a Marte e de repente durar a metade do tempo. Meses e meses. Por quê? Porque eles já começaram a perceber que essa história de um voo que vai levar sete, nove meses até Marte não vai rolar. Então agora eles vêm com o papo de que não. A energia nuclear vai realmente, o projeto Draco aqui, vai realmente fazer com que a viagem dure a metade, a metade do tempo. Essa é uma das matérias interessantes que eu estou colocando aqui para vocês, publicado aqui no dia 26 de julho. Olha que interessante. Olha aqui. É claro que aí a mídia imprensa nacional, né? Eu comento com vocês, com aquela criatividade sensacional. NASA quer foguete movido a energia nuclear para chegar em Marte na metade do tempo. Entenda. O programa Draco. Aí foi publicado, aqui ó, dia 28. Então, dois dias depois, o que a imprensa nacional faz é reproduzir a matéria lá do New York Times, tá certo? Aqui no caso, reproduzido no jornal Estado de São Paulo. É uma coisa muito criativa, realmente muito criativa você ficar copiando matérias de outros jornais. É, aí vai criando toda uma coisa. Você fala, nossa, mas eu já li isso no New York Times, agora estou lendo no Estadão. Não, não, não. É que o Estadão, simplesmente, ele copiou a matéria, ele reproduziu a matéria do New York Times. Vocês entendem que aí vai formando todo, você vai acreditando em toda essa história. Aí nós temos mais aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. A NASA vai apresentar um informe especial, também tem a matéria lá no Jornal Internacional. A NASA vai apresentar um informe especial sobre extraterrestres em agosto. É, então, realmente, em agosto, aí aquela agência que gasta bilhões de dólares. E olha, eu achei muito interessante. Isso foi a partir de uma visita que o superintendente da NASA fez aqui América Latina, inclusive passando pela Argentina, e na Argentina ele divulgou isso. E aí é interessante que, num certo momento aqui, é dito que, olha, aqui, ó, a exploração da Lua, no entanto, acabou ficando em segundo plano, diante do debate cada vez mais acalorado sobre o avistamento de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Então, veja que interessante. O agente espacial, que tem mais de 60 anos de existência, com todo o orçamento bilionário, ela agora vai ficar preocupada com avistamentos de objetos voadores não identificados e, possivelmente, os extraterrestres. Com base na física que eu estou colocando aqui para vocês, a NASA tem telescópicos, radiotelescópicos, potentes o suficiente para detectar meteoros que estão cruzando o Sistema Solar, como o Muamua, por exemplo, que entrou no Sistema Solar e depois saiu, criou todo aquele frisson, né? O Muamua. Eu tenho um vídeo só sobre o Muamua. como o Muamua. Então, olha que interessante. Um material inerte, como um asteroide, ele ou meteoro, eles conseguem detectar que estão a milhões de quilômetros da Terra, eles conseguem mapear qual a trajetória, a quantos milhares, milhões de quilômetros da Terra ele vai passar, mas eles não conseguem detectar uma nave alienígena. Será que as naves alienígenas usam que são aquelas tecnologias dos Klingons, que ficam invisíveis e só aparecem muito próximo quando elas vão atacar? Será que é isso? Será que a gente está lidando com alienígenas invisíveis, naves invisíveis, porque a NASA não consegue detectar no espaço? Vocês já perceberam que pantomima é isso? Eles detectam tudo passando no Sistema Solar, calculam tudo e tal. Mas uma nave, uma propulsão que tem que estar dentro das leis da física, porque esse é um ponto da física, em qualquer lugar do espaço as leis da física estão funcionando, tanto é que as sondas conseguem ir além do Sistema Solar e continuam funcionando, como as Pynos, as Voyagers. Se a lei da física não funcionasse a milhões e milhões de quilômetros da Terra, então eu até admitiria que você pode não conseguir detectar algum objeto a uma distância tão grande. Mas não, não. Você detecta, você divulga a trajetória desses elementos. E aí você não consegue detectar a aproximação de uma nave extraterrestre que vem para a Terra, e aí vai causar, evidentemente, eventos na Terra, que são os avistamentos e tal. Se isso fosse realmente uma atividade extraterrestre, você já detectaria milhões de quilômetros até ele chegar à Terra, porque você já perceberia. Se eles conseguem, inclusive, definir que meteoros, asteroides, não vão colidir com a Terra, porque eles fazem um cálculo, como é que eles não conseguem detectar espaçonaves que estão vindo diretamente para a Terra, que chegaram na atmosfera da Terra, entraram na atmosfera da Terra? Sabe o que acontece? É que esse pessoal não domina todos os fenômenos naturais que ocorrem no planeta e no universo. Então, aquilo que você não consegue explicar são simplesmente fenômenos que você ainda não conseguiu estudar e saber como eles são. A Lua, por exemplo, hoje já se tem estudos onde mostram que aquelas crateras que originalmente se imaginava que eram de impactos de meteoritos caindo sobre a Lua, podem ser simplesmente formações a partir de descargas elétricas que vieram do plasma do universo na formação ali da Lua e ali simplesmente se devastou a Lua com todos aqueles pontos. Porque existe detecção de crateras ali com atividade elétrica, fazendo simulações onde aquilo parece muito áreas onde houve uma descarga elétrica que aquilo irradiou ali naquela superfície ali do planeta. É como se você chegasse com uma ponta altamente energizada numa esfera, por exemplo, como uma fruta, e você vai causando buracos naquela superfície, exatamente com uma diferença ali de potencial elétrico. Então, aquilo que a gente não consegue detectar, os radares de aviões, de tudo aquilo, foram projetados para coisas que você conhece. Esse é um ponto interessante. Então, você não pode esperar que um radar de um avião foi projetado para detectar outros aviões, detectar mísseis, detectar alvos, e não simplesmente fenômenos naturais que você não esperaria que estivessem ocorrendo ali, que você simplesmente não conhece a natureza. Então, grande parte daquilo que a gente observa, isso desde a antropologia, desde os povos, eles não sabiam o que eles estavam vendo, eles estavam observando aquele fenômeno, só que eles não tinham condições de explicar o porquê. E aí, evidentemente, que se criou entidades, seres, questões divinas com relação a fenômenos que, passados séculos, com a ciência, com a tecnologia, você conseguiu explicar por que aquelas pessoas estavam tendo aqueles avistamentos. Então, as pessoas não são ignorantes, não é porque há 500 anos atrás tem relatos de coisas que hoje são explicáveis dentro da física e você não acha que hoje nós resolvemos todas as questões com relação ao universo, mesmo com relação a fenômenos ocorrendo no próprio planeta. Então, seria uma grande arrogância intelectual imaginar que nós já dominamos toda a tecnologia para explicar tudo. E aí resta aquilo que nós não explicamos, nós vamos colocar na conta dos extraterrestres. Para mim, sinceramente, é um grande desvio de atenção. O que a NASA deveria estar, nesse momento, usando o tempo dele, o próprio superintendente lá, é os dados da Artemis. Tivemos aquela missão que circundou a Lua, coletou... Eu quero saber quais são as taxas de radiação nos bonecos que foram ali, inclusive, com trajes à proteção de radiação. Quero saber como, o que aconteceu com todos esses dados. Aí não se fala nada. Estamos aguardando a Artemis 2, que vai levar realmente tripulantes humanos para também fazer uma navegação em torno da Lua. Eu quero saber disso. Então, quero saber de um... Simplesmente, de um relatório da NASA que, em agosto, vai dizer o que nós temos a respeito de avistamentos. Eles não vão chegar à conclusão nenhuma. Eles não têm materialidade nenhuma. Então, por que que não... Assim, vão mostrar algum dado que eles coletaram na aproximação de algum objeto que pode se considerar com inteligência vindo do planeta? Claro que não. Claro que não. Será mais ou menos, assim, como sempre, um daqueles relatórios vagos. Olha, temos realmente avistamentos que nós não conseguimos explicar. Nós vamos continuar estudando. Isso não significa necessariamente a vida extraterrestre, como eles já disseram há algum tempo atrás. E nós vamos ficar, assim, discutindo. Vocês entendem que é uma distração? É uma perda de finalidade de uma agência espacial? De novo, volto a dizer, 60 anos. Eles teriam todas as condições de comprovar a existência desses objetos. Pelo menos comprovar a existência. E isso nunca foi feito. Ah, eles estão mentindo. Eles estão sonegando. Aí, de novo, a gente entra naquela questão da antropologia. Daquele mito. Aquela história. Você prefere acreditar no mito do que encarar a realidade. Você prefere encarar realmente. Você prefere sonhar com isso. Porque muita gente, todos aqueles canais espaciais que ficam falando sobre isso. Em vez de você encarar a dura realidade do planeta Terra, os seus 510 milhões de quilômetros quadrados, a falta de água, a falta de comida, populações devastadas, então nós vamos desviar a atenção para a antropologia espacial. E a NASA vai continuar garantindo aqueles bilhões de dólares para os seus projetos, realmente que não tem nenhuma relevância para o planeta Terra. Agradeço, se você assistiu esse vídeo até esse momento, se inscreva, por favor, aqui no canal Modernidade e Ciência, ajuste ali o sininho para receber os próximos vídeos e vamos continuar acompanhando essa grande pantomima espacial. e aí e aí e aí